Bad Boys, Bad Boys, what you gonna do? What you gonna do? Aê, 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 a, a, não, não, nunca, é pra vocês nunca mais fazerem isso. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Sampaio e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o filme Bad Boys Para Sempre. Preparados pra puxar a vinheta? Estamos, capitão! Bad Boys Para Sempre é um filme que é uma continuação direta do 2, não, não teve remake e muito menos reboot. Ele foi uma continuação direta do 2, 17 anos depois, finalmente o filme veio pra nossa tela aí, né? O filme estreou agora, quinta-feira, dia 30 de janeiro. O filme tá indo no cinema em todo o território nacional. O filme teve um orçamento de 90 milhões, ele é distribuído pela Sony Pictures. Ele tem a direção de Bilal Falahá e de Adil El Alibi. Todos os dois são diretores novos, eles nunca pegaram um projeto tão grande como é o Bad Boys. E vamos falar sobre isso, né? O filme também teve a produção do Will Smith, teve a produção de Jerry Buckman. Jerry é o mesmo que fez a produção de Amargedon, que fez a produção de Piratas do Caribe. O filme tem a participação de Will Smith e de Marty Lawrence. Muito tempo que eu não vejo um filme de Marty Lawrence, acho que o último que eu vi dele, se eu não me engano, eu acho que ele tá no Gente Grande 2. Tem muito tempo que eu não vejo um filme do Marty Lawrence. Na verdade, pra mim, esse filme foi a volta dele também no cinema. O Will Smith, né? O último filme que ele fez, que todo mundo assistiu, provavelmente até você que tá vendo o vídeo, foi o Aladdin, né? Ele era o gênio. O filme também conta com a participação de Vanessa Hudgens, que fez Haskell Musical, de Paola Nunes, que fez a série The Purge, que é baseada na série de Uma Noite de Crime, que tá disponível no Amazon. O filme também tem a participação de Alexandre Ledwing, de Jogos Vorazes, de Charles Malton, de Riverdale, Melton, de Riverdale. Também conta com a participação dos cantores Nicky Jam e DJ Callerhead. E, por mais que ele não está nem na produção e nem na direção, o Michael Bay participa no filme. Pra quem não sabe, o Michael Bay, todos os filmes dele é tiro. E o porrado é bom. O tempo inteiro, a cada 10 cenas de tiro, meia cena de fala, por exemplo, o quadrão 6, que tá disponível no Netflix, é 40 minutos iniciais só de tiro e sem fala. E o filme não teve um contexto. O Bad Boys, ele tem a história que os policiais Mike e Marcos se juntam para derrubar um líder de um cartel de drogas, né? Junto neles, eles unem forças com um novo esquadrão novo que surge no filme chamado Amon, que é liderado pela Paola Nunes, né? Que é a Rita, que faz o papel de Rita no filme. E o mais bacana do filme é que ele conta exatamente aonde o 2 parou. Ele não teve aquele lance de criar uma história por trás não. Ele é exatamente, porque o Marcos, ele quer se aposentar, né? Porque ele até faz a refala no filme que ele tá 25 anos. Pra quem não sabe, esse ano o Bad Boys completa 25 anos. E ele quer se aposentar e o Mike não deixa, até que acontece uma situação dentro do filme que não dê spoiler, sem spoiler, sem spoiler e sem spoiler. Que acontece uma situação dentro do filme e que acaba mudando a ideia lá deles, etc. Do que acaba acontecendo dentro do contexto, tá? O legal do filme, assim, o roteiro do filme é muito, muito bacana, porque eles tiveram um carinho. Eles não quiseram só trazer a nostalgia pra quem é fã. Eles quiseram também fazer um contexto dividindo a história do filme com as piadas que, por sinal, tá super engraçado. Com piadas, com assuntos mais sérios. Porque, por exemplo, o Mike e o Marcos, como eles são, teoricamente, se dizendo, velhos, eles utilizam piadas de gente velha. É pra ver? Vou baixar esse bolo aqui. Ó, é pra comer. É pra enfiar no centro do olho do seu. E a Vanessa Huds, né, que é da equipe da A, Marrito e tudo mais, são um esquadrão novo que é liderado por pessoas mais jovens. Eles utilizam piadas de pessoas mais jovens. O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar. E por que não? Eu gosto da música da nova geração. Se eu morro duas, é porque sou azarado. Só que, assim, é muito incrível, porque se encaixou perfeitamente uma coisa com a outra. O filme, ele tem uma duração de 2 horas e 10. Mas, assim, o filme não te deixa no tédio. Eu vou ser bem sincero. Quando eu fui assistir, eu fiquei com o nariz meio torto, porque, por mais que o Michael Bay dava umas vaciladas, eu sei que no Bad Boys ele acertou. Porque no Bad Boys 2, cara, não sei quem viu, é muito bom. Até porque teve o lance da Cid junto com o Will Smith, junto com o Mike no filme. Então isso é bem, bem bacana. O filme, as cenas de ação do filme é muito bem trabalhada. Claro que tem aquelas mentiras. Boa. Filme de ação sem mentira não é filme de ação. Cara, o filme teve suas mentiras. Que, nossa, bota mentira nisso. Cara, as coreografias das cenas de luta é muito, muito bacana. É, o filme tá violento. Assim, tá um pouco violento. Não tá... Tá violento. Então, crianças, don't look. Não vejam, não assistam. Só com os conhecimentos do papai. Tá entendo? Cara, assim, no contexto geral, valeu muito a pena esse filme. Assim, foi um filme que eles souberam aproveitar muito bem. Assim, me surpreendeu porque não foi nenhum remake, muito menos um reboot. E foi uma continuação direta. Pra quem acompanha, né, as reportagens, quem acompanha o próprio Will Smith, sabe o quanto que ele queria refazer esse filme, o quanto que ele tava feliz por isso. O filme já está confirmado o 4. Sim, ele já confirmou o 4. E o mais bacana do filme é o seguinte, que do 3 dá pra extrair várias coisas. Ah, e uma coisa muito importante, provavelmente no 4, eles vão tentar fundir a história do Bad Boys junto com a história da série L.A. Finest. Pra quem não sabe, é uma série que saiu ano passado, que é estrelada pela Jessica Alba, do Quarteto Fantástico, e pela Gabriela Únion, que fez a Cid no Bad Boys 2, que era a ex-namorada do Will Smith. Então a série é no mundo do Bad Boys, voltado ali, e provavelmente há uma grande chance, lembrando que isso aqui é um rumor, tá? Que eles podem fundir tudo numa coisa só no quarto filme. Até a gravação do vídeo, não tinha a data ainda de lançamento do 4. Só a confirmação. Mas, se no futuro tiver a data, só seguir a gente nas redes sociais, e sempre tem notícia lá, quentinha o tempo todo. Gente, dando o veredito total do filme, é um filme bacana, é um filme que te arranca risos, é um filme que te surpreende, porque eu fiquei surpreso com algumas cenas, porque eu acompanhei os filmes. Na verdade, antes de eu ver o Para Sempre, eu re-assistir os dois, e eu fiquei muito surpreso pelo que rola nas cenas do 3. O contexto do filme é muito bacana, você vê que eles tiveram o maior carinho, o maior cuidado. É perfeito ver a atuação do Martin Lawrence junto com o Will Smith, os dois juntos ali. Eu acho isso muito incrível, porque você vê o quanto que os dois estavam bem à vontade para fazer o filme. Me surpreendi ver a Vanessa antes disso, fazendo um filme assim, porque geralmente, né, a ex-Disney só faz filmes no mesmo tipo de padrão. Ela não. Se bem que ela fez Sucker Punch, e eu não me zoe, mas eu amo este filme, eu acho que ele é um filme muito incrível, por mais que ninguém entende bolufas. Podem ir no cinema assistir, vale bastante a pena, papai aqui recomenda, gostei bastante. E fui, porque eu vou enfrentar o crime lá em Miami, que o Will Smith está me chamando agora. Iaaaaah!